Fala aí, meu povo. Hoje eu tô aqui no Mercadão Municipal e eu vou filmar esse açougue aqui, ó. É um açougue diferente. Dentro do Mercadão Municipal aqui de São Paulo, aqui, ó, ele vende isso aqui, ó. Só miúdo, só. Entendeu? Todo tipo de miúdo, de boi e de suíno você encontra aqui. Essa aqui, ó, é aquela pata de boi. Depois aqui, ó, tem tripa bovina. 10 reais o que eu tenho tripa. Esse aqui é tripa. E esse outro aqui também, ó, só que essa tripa aqui é tripa cozida. Diferente, ó. Ó, bucho suíno e é o açougue inteiro, só isso aí, ó. Só de miúdo, só. Essa aqui, ó, limba bovina. Tripa cua suína. Fígata que a gente conhece bem. Esse aqui, ó, esse aqui, ó, tá escrito bof, bof bovina. Passarinha bovina, esse de baixo, eu já não sei o que que é. Aqui, coração de boi. Rim bovino, oito reais. O coração também, oito reais o quilo. Ó, frestura suína, que é esse de cima aqui, ó. Tem um monte de coisa junto que vem ali, né? Ó, aqui, ó, limba suína, dez reais. Rim suíno. Coração suíno. Oito reais. Arrapado todo mundo conhece, mas, ó. É um açougue inteiro. De miúdo, só. E, ó, gente, ó o que tem aqui também pra vender, ó. Vergalhão bovino. Você sabe o que é isso aí? É o pinto do boi, viu? Tem pra vender também. Testículo do boi. Tem pra vender também, aqui, ó. Dez reais o quilo. E o rio pinto do boi lá, o vergalhão, ó. Trinta reais o quilo. Não é barato não, viu? Aí, depois, tem bucho. Isso aqui já é mais fácil de encontrar. O bucho bovino, que faz, faz macotó, essas coisas. E esse daqui, ó, é aquela cartilagem lá dos tendões. Aqueles também vendem aqui. E aqui é bucho. Mas vocês viram? É o açougue inteiro. Só disso, só. Aqui no Mercado Municipal, aqui. Pra quem gosta, é o lugar certo.